Sabe o que é melhor vingar de volta? Então você faz assim. Pode fazer a sua casa também, senhoras e senhores. Você faz assim. A. Ok? B. Agora põe. C. D. Ok, joia. E. F. Para a frente. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. Isso. Agora o dedão para trás. O.